Mas eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa com algumas palavras meio fortes, me detestando mal. Eu estou aqui no parlamento para o povo, não estou aqui para fazer trabalho para empresa nenhuma. A minha luta para a quebra do serviço funerário, ela é para o povo de Jaraguá. Ela não é para mim, não. É uma vergonha o empresário ligar e quer ser dono do serviço da minha cidade, da nossa cidade e desejar o mal. Desejo o mal para o senhor, não. Desejo que o nosso senhor da Badia te ilumine, que você possa ir também junto com as novas, poder continuar seu trabalho e que você possa fazer o seu trabalho e melhorar o seu trabalho. E não adianta me ligar e me ameaçar, não, porque eu não vou recuar, não. É comungar com a fala do vereador Marcos Piaba, que nós fomos eleitos aqui para lutar em prol da população. Nós não devemos aceitar ameaça ou qualquer tipo de palavras, porque nós somos eleitos pelo povo. Foi a população que nos colocou até aqui. Então, ontem, estive com o prefeito e ele nos garantiu que ontem estava saindo o edital de convocação. Fique alegre, porque é uma luta do meu grande amigo, um dos meus melhores amigos, Elcio Chuda, que foi presidente dessa casa. E foi um pedido que ele pediu para mim também. É a minha emoção, estou até tremendo. Marcão, não deixa a peteca cair, não, que eu quero que você consiga, que eu confio em você, eu te conheço, desde quando você nasceu. Continua essa luta por mim, estou indo embora. Falei, não, gordão, você não vai não, nós vamos muito tempo juntos. E ontem o prefeito me chamou e nós estamos fazendo sim, com muito orgulho, a quebra.